Colocando aqui o tema de hoje, boa noite, esperando vocês irem entrando, boa noite, mais um dia, vocês estão me ouvindo bem? Olá, boa noite, mais um dia nesse propósito que a gente está aqui da virada da meia-noite. Hoje é sétimo dia, aí estão aguentando bem, sétimo dia hoje, mais 14 dias aí nesse propósito, boa noite, Deus abençoe, onde a gente encontra geralmente os momentos de maior solidão, os momentos de mais dificuldade, os momentos onde os nossos pensamentos ficam mais confusos, onde a gente para para pensar e muitas vezes a gente fica muito angustiado. Então, justamente esse propósito é para que a gente se sinta um pouco mais afagado, como foi ontem no colo, que sinta mais que a gente não está sozinho. Mas a pergunta de hoje é, você se sente sozinho? Quando a gente usa muitas camadas na nossa vida, como se fosse uma cebola, a gente usa muitas camadas. A gente é alguém no trabalho, é alguém na faculdade, na escola, alguém em casa, alguém com os amigos, muitas vezes alguém com a igreja. Dependendo do círculo que a gente está, a gente pode ser uma pessoa diferente. E não significa que por causa disso a gente que a gente tenha várias personalidades. Não, a gente só é plural, a gente se adapta de acordo com o meio. Se a gente está em um ambiente religioso, a gente se comporta de uma forma. Se está em um parque de diversão, a gente se comporta de outra forma. Mas a pergunta é, quando você está sozinho, como que você é? Quando não tem ninguém por perto e você desliga a TV, desliga o celular ou deixa ele de lado e fica só você com seus pensamentos. Como que é? Será que a companhia é boa? Será que quando você para para pensar na vida, dá medo? Dá tristeza? Dá angústia? Dá preocupação? Então, quando você só tem você para conversar com você mesmo, será que a gente para para pensar e pensa nas coisas boas? Ou realmente a gente para para pensar na vida e fala o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu queria tanto uma coisa e hoje eu caminhei para um outro caminho. Quem sou eu nessa fila do pão que é essa passagem aqui por essa terra que é apenas um goto, uma gota? Se você parar para pensar a nossa vida, ela não deveria ser medida em anos porque nós somos eternos todos nós somos eternos só que como a gente nasceu cresceu e tudo que a gente vê nasce, cresce e morre a gente se limita demais então tudo aqui fica muito intenso quando quando se passarem 80, 100 anos e você estiver na eternidade milhares de anos não farão a diferença e você vai saber que essa como diria o próprio evangelho essa breve e momentânea tribulação não se compara com as coisas que há de vir essa breve e momentânea tribulação mas aí a gente só tem 30, 40, 50, 60 anos nessa terra e parece que a gente sofreu mais da metade deles que breve e momentânea tribulação é essa? que breve e momentânea tribulação se eu ainda não fui na eternidade para saber como que é ser eterno se tudo que eu sinto é porque está nesta vida que breve e momentânea tribulação é essa que desde que eu me recordo eu tenho mais dias tristes do que felizes como que é viver assim? eu queria ler um texto com vocês hoje como sempre um texto que ele não tira as dores hoje o texto ele não tira as dores não não traz mágica mas ele traz conforto Mateus 28, 20 Jesus já tinha passado por toda essa terra já tinha sofrido todas as provações já tinha sido capturado pelo império romano a pedido dos judeus já tinha sido torturado e crucificado pelo império romano a pedido dos sacerdotes judeus ele morre ressuscita passa mais 40 dias nessa terra e antes de dar a deus e subir aos céus ele deixa uma última palavra para as pessoas que iriam ficar aqui uma última frasezinha para todos aqueles que estavam olhando ele subir estavam pensando o que vai ser da gente agora a gente acreditou no Messias a gente passou 3 anos com ele a gente descobriu um novo evangelho a gente aprendeu a amar Jesus e agora ele vai para o céu nós vamos ficar órfãos o que que a gente vai fazer quem que vai nos ajudar e Jesus olha para essas pessoas e diz eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos o próprio Jesus estava dizendo olha eu estou subindo mas o meu espírito continua com vocês pode ser que daqui para frente vocês não toquem mais em mim vocês vocês não me abracem vocês não ouçam eu falar não me ouçam falar como um amigo como uma pessoa próxima mas eu estou com vocês se você fechar os olhos por um breve momento e escutar a batida do seu coração eu sou essa batida não é uma palavra mágica mas é uma palavra de alento Jesus nunca disse que nós não passaríamos por dores mas ele prometeu que estaria conosco em cada uma delas às vezes pode parecer pouco mas é o suficiente para não te fazer desistir é o suficiente para te fazer vencer o hoje é o suficiente para te fazer acreditar que o amanhã pode ser diferente eu sei que quando a gente está no meio da crise no meio da dor a gente não sabe para onde olhar a gente na realidade não vê expectativa quando a gente está no meio da tribulação a gente não consegue ver saída isso é uma grande verdade porque a nossa mente está focada no problema é por isso que Jesus sempre e a todo momento em todas as suas falas ele exalava o amor e ele dizia eu estarei com vocês eu estou convosco bem-aventurado aqueles que vêm a mim deixai vir a mim venham abram caminho ele está dizendo o mundo pode ser sozinho mas eu quero estar sozinho com você e essa é a palavra do sétimo dia uma promessa simples mas que pode fazer muita diferença se a gente crer pode fazer muita diferença se a gente acreditar e se a gente disser Jesus o Senhor prometeu por favor compra deixa eu orar com você pai eu te agradeço pelo dia de hoje pode ser que as pessoas que estejam aqui e ouvindo essa live e esse vídeo depois estejam no momento de aflição e não consigam agradecer eu oro por elas também pode ser que elas se sintam muito mais sozinhas hoje do que já se sentiram na vida é por elas que eu oro também pode ser que elas não consigam nem sequer sentir a tua presença mas há uma promessa do Senhor a sua última palavra nesta terra foi eu estarei com você todos os dias da sua vida é o que diz a tua bíblia é o que diz este livro santo em Mateus 28 20 foram as suas últimas palavras então nós pedimos ao Senhor que cumpra a tua palavra e permita-nos sentir que o Senhor está conosco em meio as dores em meio as alegrias no dia bom e no dia mal no dia da vitória e no dia da tristeza o Senhor sempre estará conosco é isso que nós pedimos nesta noite nos abençoa nesse propósito desses 21 dias do propósito da minha noite e olha a intenção do nosso coração e responde os desejos e anseios conforme a tua vontade que é boa perfeita e agradável amém que na verdade é isso a oração não é para Deus mudar de ideia a oração não é para você contar uma novidade para Deus ele sabe de tudo ele inclusive sabe o que está aqui dentro então a sua oração não precisa ser bonita a sua oração ela não precisa ter palavras chiques nada disso a sua oração tem que ser você nu e cru verdadeiramente como você é por dentro mas por que que você vai orar se Deus já sabe de tudo porque a oração não é para você contar uma novidade para ele a oração é porque mesmo ele sabendo de tudo ele quer conversar com você é como uma criança que chega da escola e o pai e a mãe já sabe o que aconteceu porque o professor já avisou ou porque já conhece o filho mas o filho quer contar tudo o que aconteceu lá e você quer ouvir porque você quer criar relacionamento a oração é para isso não é para contar uma novidade ele já sabe mas ele quer ouvir de você e sempre tenha isso com você ore como você é do jeito que você é não olhe para a oração do outro porque tem gente que tem palavras tão bonitas eu acho tão chique eu falo poxa eu queria orar assim também é tão bonito mas não sou eu eu posso ter um vernáculo rebuscado posso ter mas no meu dia a dia como que eu falo lembra que nós começamos dizendo que em cada lugar nós somos um com Jesus você pode ser você e ele estará com você até o último momento é a promessa dele para a sua vida amém este é o nosso sétimo dia eu espero que no final desses 21 dias grandes coisas aconteçam para você conforme eu tenho falado se você quiser anote os seus propósitos os seus pedidos e cada momento aqui juntos vamos orar por cada um deles faça suas anotações coloque lá eu gostaria que Deus ouvisse o meu clamor nisso aqui eu gostaria que Deus ouvisse o meu clamor naquilo ali e nós ainda teremos aí 14 dias pela frente para poder orarmos juntos para que o Senhor nos atenda de refrigério ao nosso ser e nos faça ver que podemos estar talvez sem muitas pessoas ao redor mais sozinhos mas sozinhos nunca tá certo Deus abençoe a sua vida até amanhã nas redes sociais mas aqui sempre às 11h59 para nós virarmos o dia sempre juntos e que Deus abençoe o seu sono abençoe a sua noite e antes de dormir quando você estiver ainda pensando em Deus lembre-se o primeiro nome que vier à sua cabeça ore por essa pessoa também e aqui eu te vejo às 11h59 Deus abençoe a sua vida e até lá e aí a a